Estamos de volta, falando um pouquinho mais sobre a obra, a nova obra do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E o Sebastião estava falando no bloco anterior sobre ser feliz, que a gente não veio aqui para sofrer, Jesus não inventou essas doenças e tal. Queria que você falasse mais sobre isso, Sebastião. Nós vamos dar as noções gerais nesse programa e depois ao longo da série nós vamos trocando em miúdos essas propostas. Então o que nos chamou a atenção foi o processo reencarnatório, já que Allan Kardec deu ênfase para a preexistência, a sobrevivência do ser, há um intercâmbio entre os dois mundos, Deus como causa de todas as causas, a reencarnação e várias outras. Mas o que nos instiga, o que nos chama a atenção é o processo reencarnatório em si. Nós tivemos a intenção de compreendê-lo melhor, porque se somos uma individualidade que sintetiza todas as nossas vivências, que eu, por intuição, por conclusão até a partir da questão 45 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A resposta é que estavam no espaço em forma de fluidos. Mas a Terra tem quantos anos? 4 bilhões e 700 milhões? Então já existimos antes, ou em outros orbes, lá ainda fala. Então calcula-se, como nós estudávamos em maçonaria na encarnação passada, antes de conhecermos o Espiritismo, que já tínhamos mais de 3 bilhões de anos nessa consciência, e chegamos à conclusão que na realidade é mais de 5 bilhões de anos. Onde está essa totalidade de conteúdos? Qual é o processo? Qual é o critério? O que encarna em si? É o Espírito como um todo? Já vimos com León Denis, com Gabriel Delany, com Gustavo Geley, com Alexandre Kizakov, toda a moçada da época de Kardec, inclusive Kardec, já chegaram à conclusão que não era. Tanto que, na revista Espíritas, interrogava ou evocava a consciência, o Espírito do indivíduo. E ele respondia coisas que o indivíduo não sabia, inclusive os indivíduos, os seres que apresentaram para a experiência, elaboravam questões para que fizesse ao seu Espírito. Então tem algo por trás, e o processo, como afirma Joana de Angeles, Miramese, León Denis e vários outros, é que nós teríamos, por exemplo, mil personalidades já vivenciadas. Escolheríamos fragmentos de experiência dessas mil e fazíamos uma nova configuração, um novo projeto. O Espírito, o Senhor desse universo, na regência de todas elas simultâneas. Mas ainda o que nos chama a atenção com León Denis, com Gabriel Delany, principalmente na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, León Denis e Gabriel Delany, A Alma Imortal, Evolução Anímica, Gustavo Geleu, O Ser Subconsciente, é que esses fragmentos podem se intercalar. Ora está no comando, fragmentos daquela personalidade X, ora da Y, pode haver troca de personalidades, inclusive, e até troca de espírito, segundo esses luminários. Mas eu queria ainda entender mais. estando aqui, já que quando os meus pais pensam em conceber-me, eles já estão criando a minha realidade energética, o que nós chamamos de modelo organizador biológico, sem perceberem. E a partir das informações de Emmanuel, tudo que eu condeno no outro, eu arquivo em mim, que tipo de material um pai estaria construindo, uma mãe estaria construindo, quando ele condena o filho do vizinho, que às vezes usa certos elementos, que nós chamamos de alcoólico, o tabagismo, outros elementos, o que estaria gravando nesse DNA que vão me fornecer? Será que eu vou ter capacidade de gerenciar este conteúdo? Ou eu posso ficar aprisionado nesse conteúdo em si? E é mais ou menos por aí que nós começamos a tecer as teias dessa trama da vida, que por mais que sejamos um só elemento, nós estamos assim como uma rede ligada a todos simultaneamente. E o tempo todo, seres externos podem estar interagindo no meu universo. Onde Allan Kardec anota na questão 1011 do Livro dos Espíritos, que num simples alimento que eu estou recebendo, eu estou trazendo para o meu universo moléculas de seres que eu conheço. E pode ser também de seres que eu não conheço. Sim, e no caso, por exemplo, Sebastião Camargo, essas influências podem ser boas, podem ser ruins? Aí é que nós lembramos de Jesus, o porquê o vigiar e orar. Porque imagine as informações que nos chegam através da engenheira Marta, que nos confidenciou, que um cozinheiro, por exemplo, alguém que vai confeccionar um alimento, ele pode interferir de tal forma na estrutura do mesmo, e quando alguém se nutre daquele alimento, se ele estiver vigilante ou não, o conteúdo vai interferir na estrutura do DNA de quem come. Mas se ele não estiver vigilante, e se o cozinheiro não estiver em harmonia, se não estiver contente com o seu salário, com o ambiente, como é tratado? Aí nós vemos vários desacertos ou desajustes, porque quando penso, segundo Kardec, segundo Emmanuel, segundo André Luiz, eu crio elementos subatômicos, átomos, moléculas, e insiro nesses alimentos. Quer dizer, eu altero a estrutura desse contexto. Isso nos chamou a atenção de tal forma que André Luiz mostra que se tocarmos na estrutura de um átomo, já interferimos na estrutura de uma estrela. Hermínio Corrêa de Miranda diz que se eu tocar numa flor, eu interfiro na estrutura de uma galáxia. Então é muito sério quando nós percebemos que a alimentação é um mecanismo tão fantástico e tão necessário a nossas vidas, porque se eu não alimento da proteína animal, quando eu penso, eu não estou comendo nada da proteína animal. Eu quero ver não comer. Porque se eu não trago diretamente, quando dissolve o corpo do animal, ele vai para os vegetais, como Gabriel Delany, como Camille Flammarion, por exemplo, na obra Deus e a Natureza, ele retrata que um ser que está em estágio final, então ele já está num leito de dor, e as energias daquele corpo que está prestes a desencarnar ou o espírito que está prestes a desencarnar, o corpo prestes a morrer no fenômeno biológico, já estão sendo repatriadas do corpo do ser humano para o nosso jardim, para as rosas, para as plantinhas do nosso jardim, para os prados, para a floresta. E, ao mesmo tempo, ele afirma que seres da floresta, em forma de oxigênio, do reino vegetal como um todo, e estão viajando de lá para os cabelos de um recém-nascido. Então, onde estaria isolada a proteína animal? Não tem como, porque se dissolve o corpo humano ou animal, ele transforma-se em adubo, a maioria da parte é água, então ele já entra na água, entra no reino vegetal. Então, essa conscientização que não é o que nós comemos que nos torna menos violento, é o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos, o que nós fazemos. É de dentro para fora o processo, como já nos informaram a Jesus. Então, não é o que torna o homem imundo, não é o que entra pela boca, é o que sai. Então, se eu priorizasse o meu comportamento, porque, às vezes, eu sou vegetariano, como eu fui vegano há muitos anos, muitos anos, mas eu denigri a imagem do meu semelhante, quer dizer, eu não matava o animal, mas matava o meu semelhante com as palavras, com os pensamentos, com os julgamentos, com o meu comportamento. Aí eu percebi que eu deveria mudar o comportamento e amar o meu semelhante, amar a mim, amar o meu semelhante e amar o animal tanto quanto, porque todos merecem o mesmo respeito. Os vegetais, porque se eu sou alguém que respeita os animais, eu não tenho o direito de desperdiçar alimento. Então, se existe alguém que não tem o direito de jogar alimento fora, é o vegetariano. Se ele tem essa consciência, se ele tem essa amplitude em seu conhecimento, ele precisa entender que o vegetal é tão vivo quanto qualquer ser em qualquer estágio. Mas, Sebastião, o que me chama a atenção quando você fala de ser vegetariano e você maltratar ou falar mal, desrespeitar o ser humano. Então, não como carne, mas eu estou fazendo outro tipo de interferência ruim com o meu semelhante. Agora, a questão do animal, que é o vegetariano, ele se preocupa com a morte desse animal, de que maneira a crueldade com que se mata esse animal para comer essa carne. Não seria uma preocupação também relevante? Não é uma... Não, a preocupação é nobre, mas precisa ser melhor compreendida. Por exemplo, o vegetal não morre para ser alimento do animal? Tem alguma coisa errada, por exemplo? É, não. Será que ele chegaria a ser consciência animal se não fosse triturado estruturado e incorporado como estruturas para estagiar no corpo do animal? O próprio animal, no processo de evolução, ele não tem outro caminho a não ser passar pelo ser humano. Por isso que Jesus foi tão claro quando afirmou ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Quer dizer, nele, conforme já anotaram Paulo de Tarso em Colossenses, somos aperfeiçoados, somos células do corpo do Cristo, como afirmou Paulo, e membros uns dos outros. Então somos parte desse organismo chamado planeta que na realidade é o corpo ciclópico do Cristo. Então quando entendemos essas realidades e percebemos conforme narra Joana de Angelis, ai de quem interromper a cadeia alimentar. Agora, como eu posso extrair a proteína animal sem matar o animal? É possível. Quando eu me respeito, quando eu respeito o meu símile, o esposo, a esposa, filhos, amigos, qualquer um da minha espécie, eu começo a atrair a forma animal sem matar o próprio animal. Nós chamamos isso de elementais. Allan Kardec estudou a respeito, no livro vastamente, tem informações bem vastas a respeito. Então quem constrói a proteína animal são os elementais, sem matar a forma. Então quando eu respeito o ser humano, quando eu me respeito, quando eu respeito a vida na sua plenitude ou na sua completude, eu estou só de olhar para o animal, só de interagir, eu consigo equilibrar a proteína animal no meu corpo. Até porque quando eu recebo um passe, não é bioenergia? Não é energia, vamos falar assim, animal, nosso fluido animal que nós falamos? Agora tente imaginar comigo. Francisco Cândido Xavier se prepara para aplicar um passe em mim que sou vegetariano, só que eu estou desnutrido. Eu estou anêmico, como eu conheço vários que tomam injeções a cada mês para repor a parte que necessita para não comer diretamente a proteína animal. Nós respeitamos, é louvável, mas precisa de reajustes. Agora, eu vou receber um passe do Chico, que era carnívoro. Que tipo de energia que eu estou recebendo? Proteína animal. Então, só se eu não tivesse contato com ninguém e com nada, porque o monóxido de carbono é o quê? Dos veículos. O petróleo é feito de quê? De despojo de animais, até de corpos que se dissolvem através dos milênios. Então, quando eu respiro o monóxido de carbono, eu já estou respirando alguma forma, alguma coisa do reino animal. Então, é tirarmos esses extremismos, entender e não julgar, não condenar, não é o alimento, porque em determinados ambientes, o alimento X gera câncer. Mas em outros momentos, em outros lugares, o pessoal de lá come a mesma coisa e não tem ou não desenvolve o câncer. Olha, o papo está maravilhoso. Acho que o Sebastião está colocando coisas para a gente realmente refletir. Então, daqui a pouquinho, a gente vai voltar para falar um pouquinho mais do novo livro do Sebastião Camargo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto